E ele ficou chocado, né? Agora tem algumas coisas assim, ó, tipo, a primeira vez que me mostraram aquela música Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu me amarrei Falei, cara, não vou gravar isso não Chegou o Procé primeiro Não vou gravar isso não, não tem nada a ver comigo e tal Se fodeu Aí o João Paulo Daniel foi lá, de Buenas Foi tipo isso aí Aí depois quando aconteceu, você pensou, meu, tu sou boa Caramba, meu Acho que não, cara, eu já fiz uma matéria uma vez no vídeo Inclusive bombou esse vídeo, cara Tem um milhão de acessos, músicas sertanejas que foram rejeitadas E aí, tipo, eu peguei algumas histórias assim E quando eu fiz a parte 2, eu comecei a conversar com os artistas Eu perguntei pro César Menotti, eu perguntei pro Edson Eu fui atrás, pro Zezé Eu fui atrás, Zezé, inclusive contou uma história que eu nunca ia imaginar Ele falando que aquela música que fez muito sucesso com a Marisa Monte Amor, I love you Chegou pra ele Ele deve ter achado horrível, né? Claro, porque, na verdade, nem o caso que ele achou a música horrível Ele falou que, como o Carlinhos, parece o Carlinhos Brau Aquele povo lá do, como é que chama? Tribalista É, mandou numa pegada É, mandou até românticozinho e tal Mas ele falou assim, que falar Amor, I love you Era muito brega Um homem sertanejo e tal Muito brega Eu tinha que taxar demais ele de brega Mas com a Marisa ficou intelectual Ficou chique Ficou chique Amor, I love you Agora eu fiquei imaginando, Zezé, né? Amor, I love you Terminou a voz assim O pessoal ia falar mesmo Cara Essas histórias eu acho fascinantes, cara Pois é Eu não sabia, eu me amarrei aí Eu me amarrei, foi isso Mas te bateu com arrependimento ou não? Você falou, ah Cara, sempre bate, né, meu? Você fala, pra ser um sucesso na minha mãe Eu não tive a sensibilidade de ver que a música era uma paulada E que ia acontecer Mas música é assim, né? Nosso trabalho é intuitivo Não dá pra você saber tudo que é sucesso Senão o cara só faria sucesso E na verdade não é assim Eu tava conversando com, não sei se você conhece, o Wilson Soraya Sim Da minha época Nós participamos do mesmo festival Festival Rimula Shell Foi eu, o Neil Bernardes Não, acho que o Wilson Soraya não tava Tava eu e o Neil Bernardes só Você lembra desse festival? Festival Rimula Shell? Você não tinha nem nascido Mas tipo, você fez sucesso em 92 Eles também Com a música do Como se chama a música mesmo? Eu não ando sem você Mais uma noite sem você Eu não ando sem você Membro ano, inclusive 92 É E o Wilson diria me contando Ele viu esse vídeo meu Uma coisa assim Ele falou, cara Passou na nossa mão Ali pelo mesmo Mais ou menos 92, 93 A dormir na praça Você tá de brincadeira E a gente ouviu dormir na praça E falou, cara Isso tem nada a ver com a gente E eles não curtiram Aí o Bruno Marrona